Olá, sou o professor Fernando. Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gostaria de pedir humildemente o seu like, pois com ele valorizo o trabalho que estou fazendo. Se você é novo aqui no canal, peço também que faça sua inscrição. É de graça! E não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Vamos então para o vídeo? A lição 22 usaremos a figura musical semínima e uma pausa, silêncio da mínima. A sua fórmula do compasso é o C, ou 4x4, no qual representa que teremos por compasso um total de 4 tempos e a figura que valerá este tempo no compasso será a semínima. A figura semínima valerá um tempo e a pausa da mínima que vale dois tempos. Nessa atividade você irá ter figuras com saltos de oitava, ou seja, sempre terá uma relação entre duas figuras e uma distância de 8 notas musicais. Na próxima tela, a parte de cima é o metrômetro e a parte de baixo é o exercício. Dó, 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 Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó. Tchau, tchau.